e aí fala galerinha meu brasil varonil que imagem linda só não tá melhor porque o meu vídeo tá um pouquinho sujo por fora poeira e eu tô sem água aqui para limpar e eu vou parar mas mas dá para ver né a imagem belíssima saindo da cidade o destino a a baixa de aria city devagarzinho aqui mas na maciota tô com pneu um pneu aqui não tá muito bom então conforme eu falei no vídeo anterior só vai só daqui a uma semana ainda que eu vou trocar os quatro que vai chegar então eu quero contar isso rodo por necessidade rodo por necessidade e devagarzinho devagar a gente chega lá então pode andar correndo mas estou assim dessa porque devagar não dá tempo parar e sei lá e ir correndo e do outro desse aí não dá tempo né e é onde acontece as coisas e não vai só porque acho que não vai acontecer as coisas e vim no pé enfim vamos lá que deus nos abençoe abençoe cada um de vocês se você é que está assistindo esse vídeo que tenha um mês de junho abençoado um São João desde já que é o mês de São João né São João seja de paz, realizações e que São João seja de paz São João seja de paz, realizações e que são de paz São João seja de paz, realizações e que são de paz São João seja de paz, realizações e que são de paz portanto peço pra você aí um vídeo de mente pra você se inscrever aí no canal se gosta desse conteúdo deixe seu like no vídeo segura aí o link você pode segurar aí no final do vídeo sempre cantar o like aí beleza então vamos lá já a falar pra vocês que eu não falei no vídeo anterior já dá pra perceber né que a imagem tá melhor é porque tava gravando com o celular e aí o celular não tem não tem estabilização não tem estabilizador no celular tem alguns que tem o mais antigo tinha né só que não tinha qualidade que ele tem virado no 4K só que ele já grava em 4K resolução melhor mas não tem estabilização então a imagem fica um pouco tremula mas a gente faz o que pode agora já voltei aqui com a câmera assim e e e e e uma vez que alguém me perguntou ah você grava com eu vi a minha câmera você grava com isso aí e porque as imagens são tão limpas e com isso aí pequenininho eu falei talvez não subestimando só porque é pequena porque eu tenho uma GoPro então quem sabe aí entende pode sabe que a GoPro é uma uma câmera que tem mais importante então trago com ela só que problema é cartão de memória e tem que ser dela mesmo qualquer dúvida se tiver dúvida ou se tiver um GoPro ou um amigo ou que tiver dúvida pode deixar nos comentários que eu trago a tiver com esse problema vou falar que eu trago a resolução do problema resolver o problema então tem que ser um cartão específico aí eu se eu tava comprando qualquer cartão não é cartão ah classe 10 classe 10 eu tenho infinidade de cartões então no meu classe 10 não 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 deixa nos comentários aí que eu trago o o e é assim qualquer equipamento dia de alta qualidade porque é é À medida que a tecnologia vai avançando, vai exigindo para o equipamento novos softwares, novas atualizações, e essas atualizações demandam espaço, demandam para a qualidade da imagem, por exemplo. Só um exemplo, uma foto com uma câmera dessa, que grave em até 5K ela, então a câmera de 5K e uma câmera grave em HD, a foto da imagem de um celular em HD vai ficar 2, 4 megas, uma dessa aí vai ficar mais de 10 megas, devido à quantidade. Então, por isso que tem que ir, e aí demanda de coisas para rodar, para conseguir rodar, e é o Catão. Outro exemplo é, quem é das antigas aí, porque essa galerinha aí nova acha que é mil maravilhas agora, essa internet aí de hoje. Ainda, a internet, ah, eu tenho uns 200 megas, ainda acha lenta ainda, né? Não sabe da missa ter essa metade. Não sabe aquela internet que a gente ia na La House, no tempo do Arhut. A gente ia lá na La House, aí pagava um tempo, 15 minutos, um real. Aí pagava, às vezes você viu que já estava ligado, né? Então, se para abrir o navegador, é o Explorer, que já saiu já de novo. Para se abrir, levava 10 minutos, quase. Quando consegui abrir o Facebook, o Orkut, depois do Facebook, quando consegui abrir o Orkut, a gente já puxado, não tinha mais tempo. Fazia um depoimento lá, que era essa época, né? Um depoimento, não tinha negócio de online, não. Fazia outra pessoa depois que ia responder, né? Então, aí outro dia a gente ia para ver essas coisas, enfim, né? E era disquete, né? Nem tinha essa época de cartão, p-drive, não tinha p-drive, e eu não imaginava nem disquete. Disquete era as fotos de celular. A foto de celular era mega, que mega, rapaz. Era K, K-byte. Nem K-byte ainda era... Tinha um celular que nem K-byte não era. Então, eu lembro que em 2009, olha que já o tempo já... Bem, antes de 2009, eu comprei um celular que era um dos tops na época. Oxi! Eu lembro que eu paguei R$249,00 no celular. Era... Top! É... Esqueci o tarot. Não sei agora, só tô preparando, meu Deus! É... R$249,00 era o MP10. O celular tinha uma imagem boa, né? Naquela época, né? Era um dos melhores. O som era alto, menino. Depois veio aqueles quitarminha. Tinha aqueles quitarminha já. Oxi! E o pneu era bem mais alto. Dois alto-falantes e o pai. Tinha um negócio de botar em pé. Oxi! Não, não foi uma. Fui pra lá, pra meio que sei lá. Tirei altas fotos. Até hoje não tem foto de celular. E o Orgut. Mas... Não... Não sei se você... Se você foi na minha galeria... O Orgut, tá? É coisa, viu? Vocês prefiram... Evitar de abrir. Porque... Enfim... Essa era... Assim... Esse celular era... Gravava... Era... Qualidade era boa, né? E era caro. Não sei... Não sei quanto era, velho. É, era... Então, mas... É... Hoje em dia o celular... O celular de... Acho que... O celular tem que ser de... A partir de 128 GB. Olha o celular. O celular era o quê? Era... Nem tinha... Nem tinha... O WhatsApp ainda. O celular não é aquela... Deixa eu lembrar aqui... Esse meu celular era... Não era giga, não. Não era o giga, não. Não era o giga, não. A memória. Não lembro direito. Vou até procurar. Mas não era, não. Ou seja... Né? Tinha que ter a imagem... É... É... É justamente isso que eu estou falando. Era curta. É anoiteceu, né galera? Então, é a qualidade... Aí eu teria que tirar aqui... E botar em maconoturno. Mas... É... Não vou botar aqui. Ah, vai até assim mesmo. Bota lá. Vai que... Não tem qualquer coisa aí... Um... Coelho na estrada aí... Já dá pra ver. Que vocês já veem aí. Aí dá pra ver. Pelo amor de Deus. É... Não... Vai estar... Qualidade da imagem alta. Qualidade que a gente tá pra ver aí. Então... Era... E tirava muitas fotos. Todas as fotos... É pequeno... Se fosse hoje... Tirava só uma foto... Tão... Memória insuficiente. Então... Essa é a verdade. O mercado... Hoje em dia... Só tem uns aplicativos aí... Que... Se pega um celular... Já vem com 128... Por exemplo... O celular de 128... É... Giga... De memória... E... 4 de 8 de... RAM... Que é o... RAM... Registro automático da memória... Memória interna do celular... Que... E... Desse... Processador... Entendeu? Então... Esse 128 por exemplo... Já vem com... Que tem alguns aplicativos... Que é... Do próprio aparelho... Que tem que... Já vem... Então... Já vem... Um... Já... É menos... Não é dessa? Então... Se você pegar um celular... Hoje em dia... Um celular novo... Não tem 128... 128... Não tem...